É, eu não tenho formação, né, de negócios, assim, eu nunca fiz uma mentoria ou... Então eu até me sinto mal, às vezes, porque eu não tenho linguagem administrativa, de linguagem bonita. Sim. Então tudo que eu trago foi experiência de vida real mesmo. O próprio mesmo, na pele, né? Eu não tenho uma linguagem difícil de entender, porque eu... Sabe, eu falo, mano, cara, tipo, pô, gente, não sei o quê, vamos fazer isso, vamos subir, vamos descer. Tipo, eu não sabia o que eram, sei lá, esses termos que as pessoas usam, ROI, benchmark, eu não sabia. Você sabe, eu lucrei tanto? Como que é o outro, que eles falam, kick-off, eu não sabia o que era isso. Tipo, eu tive que perguntar numa reunião, eu falei, desculpa, mas o que é kick-off? Então as pessoas não imaginam isso. E aí é muito, e eu acho que, tipo, até a coragem de expor ignorância, porque, tipo, não é que eu sou ignorante, mas eu não sei. Então a coragem de expor que você não sabe algo que as pessoas esperam que você sabe, também é muito poderoso. Uau, e acaba virando, ao invés de, 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 virando a nosso favor, né? Vira! Muito ao contrário. As pessoas falam, poxa, muito humilde da sua parte. Uau! Ganha um carinho do que, tipo, fingir que sabe e não entregar, por exemplo. Entendi. Eu prefiro que as pessoas, até colaboradoras, assim, eu falo, me fala que você não entendeu do que não me entregar. E fala que você não entendeu, ao invés de não me entregar. Exato. E quando eu escrevo alguma coisa no grupo, eu coloco em caixa alta. Todo mundo entendeu, eu preciso de um ok. Pra ter a certeza que tá todo mundo na mesma linha, né? Porque ela falou que entendeu. Então qual o motivo de não entregar? Entendi. Então eu sou, às vezes, um pouco, não sou grossa, sou direta. E as pessoas confundem. Pessoas diretas com grossas. Então, tipo, eu falo o que eu quero. Dentro da empresa, hoje, eu sou Natália Martins Razão. Teve que se livrar um pouco dessa... Da emoção. Quando eu fundei a empresa, os meus primeiros 20 colaboradores estavam comigo pela emoção. Porque era uma pessoa muito boa, fácil de enganar. Então, muita gente cresceu ali, tipo, meio que usando a minha emoção pra ganhar dinheiro. E eu cedia, porque, cara, eu precisava disso pra crescer. Hoje, as pessoas que querem ganhar coisas ou acham que vão crescer na empresa usando a emoção comigo, caíram. Elas saem. Até porque eu acho que o empreendedorismo, ele traz essa moldura pra gente, tipo, de você ter que aprender algumas coisas no caminho. E não dá pra ter uma empresa desse tamanho e crescer de forma saudável agindo, né? Pela emoção. E aí, consequentemente, a gente quer crescer, chega um momento que a gente tem que mudar. E isso acontece em todas as fases, né? E principalmente pra você que cresceu uma empresa muito rápido, essa foi uma das dificuldades que teve na hora de conseguir... Até hoje tem colaboradores antigos que ainda não entenderam que é a razão que vai fazer eles crescerem dentro da empresa. É a entrega, é o resultado. Então, hoje, os colaboradores que entenderam que tem que fazer pra ganhar, estão crescendo. Quem ainda fica, ai... Porque sabe o que eu ouço hoje dentro da empresa? Ai, as pessoas sentem falta de você, Natália, da sua proximidade, do seu carinho. Não, amor. Não, então pode sair. Pode sair porque, assim, para de querer me pegar na emoção. E você tinha esse perfil mais emocional? Tinha. Tinha, total. Mas hoje eu vejo que as pessoas me usaram muito. Mas eu permiti. Mas hoje, as pessoas que me falam isso falam, ó... Chega. Você não vai crescer aqui na emoção. Não é sendo minha amiga que você vai crescer. Você é amiga da Natália Martins. Você quer ser amiga da Natália Martins? Ou você quer ser minha amiga só porque eu sou Natália Beauty? Tem duas coisas diferentes aí. Será que se eu for só a Natália Martins, você quer ver comigo? E ainda mais quando você atinge também essa notoriedade com essa audiência. Eu acho que isso transcende só a empresa. Eu acho que fora também é muita gente tentando se aproveitar de certa forma alguma coisa. Você diferencia? Como é que você diferencia isso? Como que você enxerga algo que é algo genuíno de algo que é um aproveitamento, por exemplo? Eu acho que eu sou... Eu ainda acredito em todo mundo, tá? Mas hoje tem filtros. Até chegar em mim demora. Sabe? Tem filtro da assessoria. Tem filtro de líderes de... De equipe. E aí até chegar na Natália, já passou por algum filtro. Tipo, a gente tá falando aqui, mas você passou pelo filtro da galera. Então, hoje eu já sou um pouco mais blindada. Porque se depender de mim, eu aceito tudo. Acredito em todo mundo. Vamos lá. Só que não é assim. Então, é isso. Assim, é uma blindagem. E hoje eu sinto muita energia das pessoas. Serviço incentivo. É. E quando eu chego num lugar que eu percebo que a pessoa tem interesse, sei lá, não é genuíno. A gente já sente também. Já sente também. Acho que todo mundo tem isso. Eu acho que o que diferencia é que algumas pessoas dão atenção pra isso e outras não. Outras não. Outras acho que, ah, eu acho. É normal, né? Mas é notório, assim. Principalmente porque a internet, eu acho que traz esse peso junto. De muita gente ali, principalmente nesses últimos anos que muita gente alavancou financeiramente através da internet. É. Então... A galera tá meio pirada, né? Tipo, você vê que dinheiro não é tudo.